Na política, ciúme de homem é o pior que existe. É pior até que ciúme de mulher, aquelas bem ciumentras. Vamos ser direto. O presidente Jair Bolsonaro está com ciúme porque São Paulo já está bem avante na vacinação dos jovens e adolescentes. Muitos estados estão bem avante e o Ministério da Saúde está atrasado numa burocracia, metido numa CPI e com problemas diversos. Aí o presidente, achando poucos problemas que já tem, causa um problema para o paraibano Marcelo Queiroga. E ele, que é fraco, não tem coragem de se impor, fica submetido a essa humilhação. Um cientista como ele é, com bagagem e conhecimento, tendo que assumir uma posição que não é a posição que está lá dentro do cientista, do médico. Como é suspender vacina nesse momento? É a antipolítica que eles vêm adotando, o próprio governo. O governo que até está bem, o Brasil está bem em vacinação, nós estamos avançados. Só não toma vacina quem não quer. E olha que tem muita gente que não quer. Mas as juventudes, os adolescentes estão querendo se vacinar e estão se vacinando. Aí vem esse revés atabalhoado do nosso ministro, cumprindo o ordem do presidente. Quando é que esse homem vai deixar de criar crises e problemas em várias áreas do seu governo e agindo contra ele mesmo? Eu resumiria dizendo o seguinte, isso é ciúme do calça apertada lá de São Paulo, que começa a ganhar força pelos equívocos do governo, e ganhar força política, porque ele está numa disputa dentro do PSDB para ser o candidato do PSDB contra o governador do Rio Grande do Sul. O que é que tem a ver essa confusão política com saúde, com vacina? Nada. Certo, Cícero. Certo, o secretário municipal de saúde. E se houver alguém contra aqui na Paraíba, está também equivocado. Vacina no braço de todos, de adolescentes, de jovens. Porque vacina é o único meio de se curar e evitar de morrer por esse mal. Pelo sim, pelo não, esta é a minha opinião. E aí E aí E aí E aí